E agora nós chegamos então no segundo solo da música, que é um solo mais extenso e bem mais técnico que o primeiro. Então vamos conhecê-lo no andamento normal, depois com a tablatura e aí sim a explicação. E agora nós chegamos lá. E agora nós chegamos lá. E agora nós chegamos lá. A gente percebe uma sonoridade diferente, porque o Kirk Hammett deixa um pouquinho de lado as velhas pentatônicas, utilizando aí uma sonoridade mais sofisticada. Para começar, a gente já tem aí uma sequência de tríades utilizando sexta menores. Então de cara já é o trecho mais trabalhoso da música, né? Então eu tenho aqui essa digitação. Utilizando aqui, ó, esse movimento de dedo um e dois. Saindo dessas tríades, nós temos aí a utilização da palhetada com trêmulos, né? Então a mão tem que estar bem firme, né? Nesse trecho, se der tempo, você pode jogar aqui um pequeno slide ou fazendo assim, ó, com a mão parada, tá? Que já dê um pequeno efeito, porque esse trecho é muito rápido para você concluir a frase, né? E quando você cai aqui para a continuação do solo, no começo do braço da guitarra, nós temos um trechinho que é a marca registrada desse solo, né? Que é a utilização desse harmônico artificial, né? Tá bom? O posicionamento da palheta em relação aos captadores da sua guitarra é essencial, né? A técnica que você vai usar é aquela técnica de você dar a palhetada e simultaneamente esbarrando com a lateral aqui do seu polegar que está segurando a palheta, né? Ah lá, tá vendo? Agora mais para o meio um pouquinho. Um pouquinho mais para trás, ó. Cada guitarra tem a sua regulagem, né? Esse local tem que ser determinado por você. Você não precisa fazer exatamente como está ali no original, né? Porque cada guitarrista tem a sua pegada, tem a sua forma de palhetar as notas, né? Então, continuando. E logo depois desses harmônicos, ó, eu tenho aqui um dos poucos trechos que eu uso pentatônica, né? Tá? Muita pegada nessa hora, porque o Caia para cá agora, na região da sétima casa, utilizando um pedacinho de escala menor em cima de Mi menor, né? Agora um segredo, ó, que logo depois que você conclui essa frase de Mi menor, você deixa o dedo um paradinho que já começa aqui uma sequência de padrões, já encaminhando para o final do solo, né? Então, nesse trecho, ó, você tem que sincronizar muito bem a mão esquerda com a mão direita no momento de você fazer isso aqui, né? Então, para isso, você tem que relaxar os braços. Normalmente, os guitarristas com pouca experiência fazem ao contrário, né? Dá aquela trancada na musculatura, né? Deixa os braços tensos e vem solando igual um maluco e perde o tempo do solo. Às vezes, até consegue fazer, mas quando acaba o trecho, está arrebentado. Parece que foi para a guerra e não voltou mais, né? Nesse trecho da música, é o contrário. Quanto mais relaxado você deixar as suas mãos e os seus braços, mais rápido você vai conseguir fazer. Mas esse processo se dá na hora de você estudar o solo, né? Vem estudando ele devagar com os braços leves, nunca tensionando. Tensionou é porque chegou no seu limite. Cai o andamento, vem estudando, vem subindo o andamento, até você chegar no andamento normal, ó, e fazer sem muito esforço, né? Cuidado com esse trecho, tá? Porque nesse trecho aqui, ó, a gente vai mudar um pouquinho os padrões da mão esquerda, né? Essas duas frases vocês vão executar seis vezes, né? Tá? Sendo que a última nota, ó, ela é ligada, né? Juntamente com essa outra frase, ó. Percebe que o merido 1 não sai da 14ª casa, né? Tá? Agora tem uma sequência de quatro bendes. Agora, a palhetada, ela tem que ser alternada, né? Agora, cuidado nesse trecho, porque exatamente nesse trecho a gente tem uma quebrada no tempo do compasso, né? Pra compensar essa quebrada, o segredo tá aqui na palhetada, né, ó. Então, voltando aqui dos quatro bendes. Então, logo depois que você utiliza esse clichêzinho duas vezes. Essa nota aqui, você tem que tomar muito cuidado com o tempo dela, porque é aqui que acontece a quebrada, pra você jogar mais quatro bendes, né? Porque logo em seguida, você pula uma casa, saindo do faço temido, sol, aí eu pulo uma casa, e daqui pra baixo, eu faço duas vezes pra cada bend aqui, em quatro casas diferentes, em graus conjuntos, pra acabar o solo com a última nota, né, ó. Tá? Nesse momento, gente, não tire o dedo um da escala, porque senão você vai se perder, tudo bem? Agora, eu não posso esquecer de falar isso pra vocês. A base desse solo, não precisa fazer aqui pra vocês, que na verdade, é a mesma base que você faz lá no verso um e o pré-refrão, né? As mesmas quantidades de vezes. Basta você comparar, tocar junto, pra você sentir ali a duração de cada trecho, tudo bem? Então, agora nós vamos partir pro último trecho aí do nosso interlúdio número dois, indo pra quinta parte dele, aonde nós temos um trecho bem complicado, tá? Muito cuidado com a paletada. Vamos conhecê-lo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Voltando a falar então um pouco dos riffs, tirando lá a introdução, eu posso dizer que esse trecho é o segundo trecho mais difícil de toda a canção, né? Já que você tem aí paletadas muito bem sincronizadas, principalmente se você estiver tocando aí com dois guitarristas, né? Então, vamos começar aqui, quando você sai daquela alavancada no final do solo, caindo pro início do braço, você tem ali um trecho muito agressivo da música, né? As paletadas pra baixo, né? Não se esqueça disso, ó. Percebendo? Então, é nessa nota assim, né? Tá bom? E já encaminhando pro final desse interlúdio, nesse trecho você tem que tomar muito cuidado com o sincronismo, né? A digitação da mão esquerda, ela não é muito difícil. O que você tem que tomar cuidado é com duas pequenas semicolcheias que acontecem antes de começar as frases, né? Pra quem não sabe o que é semicolcheia, é isso aqui, ó. Por exemplo, quando a gente começa essa frase, não tem semicolcheia, né, ó. Olha lá, aqui eu tive, né, ó. Agora olhando por outro ângulo, né, ó. Tudo bem? E nesse momento a gente acaba de completar aí todo o segundo interlúdio, ocupando uma boa parte da música, né? Então, quando você sai do segundo interlúdio, você tem a repetição rapidamente do primeiro interlúdio, né? Não sei se vocês estão recordados, que é aquele trechinho parecido com a introdução, né? Passando aquele trechinho lá, nós temos aí o quarto verso, que é igualzinho ao verso 1, basta você relembrar a mecânica do verso 1, indo pro pré-refrão e executando o refrão pela última vez. Agora, cuidado que na saída desse último refrão, nós temos aí o trecho final da música. Vamos conhecê-lo. Tchau. 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 E assim a gente chega ao final de mais essa aula, passando mais um grande clássico do heavy metal pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula, aproveitem bastante as técnicas que a música tem a oferecer, tudo bem? Então, até a nossa próxima videoaula e fiquem todos com Deus. Tchau. 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 Tchau.